Sejam bem-vindas a mais um protocolo Perfect Body Lackma Dermocosméticos. O primeiro passo para aplicar esse protocolo é borrifar o splash ozônio, o splash A3, em toda a área a ser tratada. Espalhar o produto com as mãos para facilitar e aumentar a permeação do mesmo. Aplicar o creme para massagem 7 ativos em toda a área a ser tratada. Espalhar bem o produto e cobrir a cliente com a manta térmica. Você pode aplicar o filme PVC para proteger a pele da sua cliente do calor da pele. Deixe agir por 20 minutos. Realizar as manobras de drenagem linfática ou massagem modeladora de acordo com a necessidade da sua cliente. Para finalizar o tratamento, aplicar o body splash em toda a área a ser tratada. Para tratar gordura, celulite e principalmente acabar com a flacidez que tanto incomoda as suas clientes. Este produto borrifar em toda a área e não é necessário remover. Assim, você vai hidratar a pele da sua cliente e já auxiliar no tratamento das tão indesejadas flacidez, celulite e gordura localizada. Ficando um corpo perfeito para o seu verão. Muito obrigada!